Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida Real pra vocês, beleza? Então, rapaziada, já deixa aquele likezão no vídeo, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Que é muito importante, vamos bater os 2 milhões aí, mano. Falta pouco, então se inscreva aí, mano. Se o botãozinho estiver vermelho, é só clicar nele, mano, que você já tá inscrito, pode crer? O like também é muito importante, mano, então não esqueça de deixar o like, beleza? O canal da galera que vai participar vai estar na descrição, passem lá, se inscreva lá também, mano. Pra dar aquela fortalecida. E é isso aí, rapaziada, tamo junto, velho, é nóis e até a próxima. Ah, velho, caraca, essa noite, meu irmão, essa noite foi maravilhosa. Já tô arrumadinho aqui, ó, pra ir trabalhar, entendeu? Já deixei um bilhetinho ali, ó. Aí, ó, aí quem dormiu aí, ó. Já deixei um bilhetinho ali servido pra ela. Deixei ali, tá ali no, no, do lado ali dela ali. Fica com Deus aí, meu anjo. Rapaz, ô menino sinistro. Beleza, deixei um bilhetinho ali falando que a chave tá ali, mano. Vou deixar a chave aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu colocar debaixo desse sapete aqui. Aí, ó, coloquei aqui debaixo. Beleza. E vou partir pro trabalho. Acho que ela não vai roubar nada, não, né? A mulher tem um carrão, não deve ser rica. Acho que ela não deve roubar nada, não. Vou passar uma visão geral aqui, só pra dar uma... Tá ligado? Aqui, ó. Tá tudo certinho aí, beleza. Deixei o bilhetinho falando que a chave tá aqui. Na hora que ela foi embora, só ela colocar a chave ali de novo. Nossa, foi bom demais. Você tá ficando doido, mano. Tem tempo que eu não passo uma noite boa assim, mano. Tem tempo. Tem tempo mesmo, velho. Desde quando eu cheguei aqui, foi só prejuízo. Só doideira, mano. Mas... As coisas foram melhorando, né? Agora deu certo. O negócio é aquele bombadão lá. Eu tô sentindo que aquele cara vai fazer algum problema... Vai dar algum problema pra mim, mano. Opa, licença aí, senhor. Tô sentindo que aquele cara vai dar um problema... Não era pra eu ter subido aqui. Deixa eu pular aqui. Sentindo que aquele cara vai ter algum problema pra mim, velho. Aquele bombadão lá. Eu acho que ele não tá aceitando o término do namoro, entendeu? E eu fui lá avisar. Eu falei, rapaz... Abandona essa moleque. Que eu vou pegar essa mulher hoje. Só que ele não quis acreditar, né, mano? Fazer o quê? Ó, essas rodas ficaram muito loucas, hein, mano? Essas rodas que o Brunão colocou, mano. Olha só, que doideira, mano. Vou ir pro trampo agora. Que... Recebi a notificação hoje de manhã, mano. Falando que tem um assunto... Um caso, né? Pra resolver. E eles tão precisando de mim pra resolver esse caso aí, mano. Quem deve tá lá deve ser o soldado já. Lucas, mano. O Lucas deve tá lá já. Agora só falta eu chegar lá pra gente dar início a esse caso aí, mano. Porque... Investigação é com nós mesmo, parceiro. Investigação a gente é... A gente é rato da cabana velha, entendeu? Só vamos. Vamos. E aí O que é isso? O que é isso? É muito lindo, velho, olha isso aí Caraca, doidão Olha essa roda aí, mano, que colocou aí A roda original da Mercedes, mano Top demais, mano Nossa, velho Eu tô apaixonado pelo carro, velho Não quero parar de andar nele, eu tava até trabalhando com ele Mas eu vou voltar a trabalhar com os carros normais da polícia Porque tá osso, mano Pegar umas viaturas aí descaracterizadas tá de boa, tá ligado? Tá ficando doido, mano Deixa eu ver aqui, mano Eita, mano, que que é isso, mano? Que isso? Eita Passou uma viatura ali bolada ali, velho Oba Oba Bom dia aí, senhor Bom dia Bom dia Oba Viu o soldado do Lucas aí? Oba E aí, mano? E aí, mano? Caraca, colocou um radinho aí também Chapoca aí, né? No seu cinto aí, né, mano? Quer andar com o radinho pra cima e pra baixo, né? Pois é É Despensável, né? Mas aí Não pode ter muito papo, não, mano? É, o bate-papo tá osso aqui A gente tem que resolver isso logo, entendeu? Não, não tô podendo muito falar, não? É o seguinte Hum Muita enrolação, não É Tô com uma ocorrência muito grave pra gente resolver aí, mano Porra, não? O que seria? Chega mais, chega mais aqui Vamos conversar aqui, mano Chega mais O homem caiu aqui, ô Caraca, mano Ocorrência, ocorrência Mas o que que aconteceu, mano? Uma coisa muito grave, o que que aconteceu? Não viu que eu cheguei correndo aqui, mano? Eu que tava na viatura ali, ô Ah Você que chegou desesperado na viatura, né? Foi, foi Que é o seguinte A filha Um dos maiores milionários da cidade Foi sequestrada, mano A filha do maior milionário foi sequestrada? A filha do maior milionário Dona da joalheria A maior joalheria aqui da cidade Hum Tá ligado? Ela foi repitada Enquanto ela tava fazendo compras lá na calçada lá em cima Tá ligado? Do centro E as câmaras de segurança se pegaram Tá ligado? Pegaram o momento Entendi E a gente agora vai ter que Realizar todo um aparato aí Pra poder fazer o resgate dela o mais rápido possível Porque você tá ligado, né? O cara é influente Sabe como é que é, né? Entendi, entendi Milionário, né? Milionário O cara vai... Milionário, né? Milionário, você tá ligado, né? Tem que correr pra fazer... Ele vai mexer os pauzinhos dele E vai processar todo mundo Aí O que deu errado vai ser nós, hein? Beleza, então a gente vai atrás Primeiramente a gente tem que falar com ele, né, velho? Primeiramente a gente tem que falar com ele Porque se raptaram ela É por causa dele Isso é... Isso é óbvio, entendeu? É, temos que ir lá fazer uma investigaçãozinha com ele lá Ver se tem algum inimigo Se tem algum inimigo Se... É Essas coisas tudo aí Vamos lá, vamos... A viatura descacterizada tá ali fora, ali? É, eu achei que nem... Tá, tá Tá lá atrás Vou lá buscar lá Já falei pra você sair daqui Eu quero meu dinheiro Já falei Que dinheiro, que dinheiro? Não vou sair daqui Eu quero meu dinheiro Já falei Você vai deixar aí na força Esse... Esse... Esse cabelo é um coragem Que prende eu, rapaz? Eu tenho os direitos Ai, ai Prende esse vagabundo aí O cara fica desacatando a polícia Dentro da delegacia É foda, né, velho? Cadê? Cadê? Cadê o... Cadê o Lucas? Será que ele tá ali no outro estacionamento? Oba! Ô, Lucas O comandante do comandante falou que não era pra gente usar essa viatura aí, não, mano Ah, ele tá embaçando nela Tá embaçando nela, mano Vamos usar essa aqui mesmo Vamos usar essa aqui mesmo Não tem problema, não Doido, mano Chega mais aí, viado Cadê esse cara, velho? Esse cara sumiu Entrei, entrei, mano Pode entrar Vambora, vambora Cuidado com o computadorzinho aí, mano Cuidado com o computadorzinho aí Estou indo aqui, mas Ficou eu Por que é que ele não quer que o Navarra descaracterizar? Ah, ele falou que ele ia usar, mano Vai abrir não esse portão aí, mano Cadê o cara que trabalha aí, mano? Ai, meu Deus do céu Aí, abriu, mano Vambora Vamos lá conversar com esse cara aí, mano Vamos lá no escritório dele Pra gente tentar resolver isso daí Perguntar as coisas pra ele primeiro, né? Pra depois a gente ver essas paradas aí, velho Tá ligado, mano Bora lá Só vamos Aqui que é o escritório do cara, né, mano? É, aqui mesmo Tem que entrar aqui nessa parada aqui, mano Esse cara é cheio do dinheiro, né? Olha, abriram aí, ó É automático Mano, o cara é podre Podre de rico Você não tá ligado Podre? Podre de rico Podre, muito podre mesmo? Podre Aí, ó O negócio é o seguinte, ô O Lucas A gente tem que trabalhar em grupo aqui, mano Deixa eu te falar Eu vou investigar Eu vou lá fazer um interrogatório com ele, tá ligado? Eu vou subir lá O escritório dele é ali, ó Não é? Você falou? É, ali naquela... Vou subir lá Vou fazer o interrogatório com ele Vai tentando, sei lá Pegar algumas coisas aqui por fora, entendeu? Pergunta esses guardas aí, ó Pergunta o segurança Que eu tô vendo que ele tem um segurança ali na porta ali, ó Vai tentando colher alguma coisa aqui por fora, beleza? Tranquilo Eu vou vendo direitinho com eles aqui Tranquilo Depois de uma pata no rádio aí Tranquilo Eu vou entrar aqui, mano Opa, senhor Um momento, amigo Quem é você? Ah, meu nome é Mikael Eu sou detetive, entendeu? Eu preciso falar com o senhor... Com o senhor Rob Ele está meio ocupado no momento Mas eu sou polícia, meu irmão Eu tenho um mandato, olha aqui, ó Eu tenho uma notícia importante pra ele, entendeu? Então, pode entrar, hein? Dá licença Vou acompanhar o senhor Oi, rapaz? Pera aí, peraí, 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 meu irmão Gosta ali no caso Gosta ali, gosta ali, meu irmão Pois não, meu senhor Cheguei no mau momento ou num bom momento? Não entendi, não Ah, não sei, depende Sou da polícia O negócio é o seguinte Eu tenho uma notícia Eu não sei se o senhor recebeu a notícia Mas pelo visto da sua diversão aí O senhor não deve ter recebido a notícia, não Entendeu? Não, não recebi mesmo, não Qual a notícia? A sua filha Isso, rapaz A sua filha foi sequestrada essa manhã Entendeu? Exatamente Calma aí, calma aí Calma, calma, calma Você tá passando mal? Eu tô, eu tenho problema de coração, meu filho Então, relaxa aí Relaxa Eita, eita Calma aí, calma aí, senhor Levanta aí, levanta aí Levanta aí Calma, calma, calma Eu sou detetive, entendeu? Eu fui encarregado pra poder pesquisar aí Analisar todas as provas Tudo que tem envolvimento com isso, entendeu? E tentar trazer a sua filha de volta Mas o negócio é o seguinte Eu preciso saber de tudo, entendeu? Preciso saber de tudo Preciso saber se você tem algum inimigo Levanta, senhor Na moral, o meu tempo aqui é dinheiro, entendeu? Minha filha foi sequestrada, senhor Eu sei Eu preciso saber se você tem algum inimigo Alguém que possa ter feito isso Pra tentar atingir o senhor, entendeu? Eu preciso ir atrás dela Mas eu não consigo ir atrás dela Sem saber de nada Eu só tenho uma câmera de segurança Que os caras encapuzados levaram ela Só isso que eu tenho Deus, eu tenho, eu tenho, eu tenho inimigo Tem inimigo? Sim, sim, sim Tá, e quem é esse cara? Quem são essas pessoas? Eu tenho que ir lá e investigar eles, entendeu? Ele, meu Deus Ele mora lá do outro lado da cidade Entendi Eles são o que? Seus concorrentes? Por que que eles são seus inimigos? Ah, gente Tem umas tretas aí, entendeu? Meu Deus Eu vou te passar o endereço Passa o endereço O nome Porque eu acho que o senhor tá em choque Não tá sabendo falar, entendeu? E eu não tenho tempo Como eu disse Eu sei que o senhor tá triste aí Mas passa aí Anota tudo aí certinho Entendeu? O nome dele Passa o endereço dele Que eu tô indo lá Eu tenho que interrogar ele também Entendeu? Sim, senhor Sim, senhor Calma aí Eu vou anotar aqui Vou te dar Rapaz, que escritório bizarro é esse, mano Que escritório bizarro, mano A viatura tá lá fora Anotou isso? Anotou isso? Pega aqui a folha Pega essa folha aqui Obrigado Pode continuar a sua diversão aí, viu? Traz minha filha, meu senhor Caramba Opa, e eu? E aí, o que aconteceu? Eu fui tomar aquele telhinho lá dentro Ah, pode ficar tranquilo aí Cadê o... Você viu o... Você viu o meu parceiro aqui, ó? Um policial? Ele correu na rua lá Atrás de um... De um mendigo E... Não sei o que aconteceu Oxi Caraca, velho Esse cara é doido, hein? No meio da investigação Como é que eu vou embora agora Sendo que ele não tá aqui? Caraca, doidão Cadê esse cara, velho? Opa Conseguiu alguma coisa aí? Mano Falei com os seguranças ali embaixo E... Nada? Ninguém sabe de nada não Obrigado Pois é, o senhor Rob Lá, ele... Ele me passou o endereço Entendeu? E... Ele falou que é um concorrente dele É um cara inimigo dele Entendeu? Aí a gente tem que ir lá Interrogar ele também Pra poder... Poder saber se esse cara lá Não tem nada a ver com isso Entendeu? Suspeito, né? É Eu tô com o endereço aqui E o nome da pessoa Vamos bora lá logo Pra gente tentar terminar isso Antes de acabar o dia? Vá lá, vá lá Ó, vamos Entrar aí na viatura Ai, velho Aê, mano É por aqui, velho Estranho, hein? É estranho É estranho Esse endereço Que esse cara me deu Por quê, velho? Eu nem liguei a sirene não Pra não chamar atenção Porque presta atenção comigo O cara é concorrente dele Ele falou Será que aquele cara Tem mais de um negócio? Não é só joias? Porque isso aqui Não parece uma empresa De fabricação de joias Nunca, entendeu? É, não sei É, beleza Mas... Senhor... Senhor Charles Charles é o nome do cara Agora a gente só chegar aqui E a gente perguntar Quem é o senhor Charles Entendeu? Ó, tem um cara ali, ó A gente pode perguntar ele Deixa eu estacionar O carro aqui assim Estacionar o carro aqui, ó Deixa aqui assim Porque você já sabe, né? Ponto de estratégia Chega mais aí Ô, senhor O senhor O senhor Charles É aqui, ó O senhor Charles Ô Como assim? Os caras são doidos Vão atrás dele Vão atrás dele Os caras são doidos Como assim, seu corrente? Prepara aí Essa karma aí, mano Essa karma aí Tá aqui já Eita, tô escutando Tô escutando Vem, vem, volta Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Se protege aqui na viatura Se protege Eita caramba Eita caramba Caramba Nossa, velho Calma aí, calma aí Eles tão vindo lá Eles tão vindo lá Tem muito lá Tem muito lá Caraca, velho Que desgrama, velho Aqui, aqui Cuidado, cuidado Acertei, acertei Acertei Deve ter mais Deve ter mais Deixa eu recarregar aqui Eu não sei Eu não sei Eu também tô Pensei que ia ser Só uma investigação Entendeu? Não pensei Olha, tá lá no fundo lá Tão os caras lá no fundo lá, mano Tenta, tenta, tenta Tenta analisar tudo, mano Tenta analisar tudo aí, mano A gente aqui Tem que ter três olhos aqui, mano Um pra cada lado Calma aí, mano Calma aí Caraca, doido Mano, que onda é essa, mano? Mano, cuidado, mano Cuidado Levanta agora não Caraca, doido Tô escutando Tô escutando aí, mano Tô atirando lá do fundo Tô atirando lá do fundo Aí, mano Vou tentar cortar ali pela esquerda ali Rapaz, não vai sozinho, não A gente só tá de pistola, mano Olha o seu guarda aqui Olha o guarda ali doido, velho O guarda tá Esse cara é doido, velho Que, 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 ó Do céu, mano É do céu Caraca, mano Que merda, velho Caraca, velho Vai, vai, vai Cuidado Olha, olha Olha pra direita ali Olha o cara ali, ó Caraca, mano Mano, é muito caro, mano É muito caro, mano Rapaz, esse senhor Charles Deve estar envolvido, viu, mano Esse senhor Charles Deve estar envolvido, mano Tá devendo, tá devendo Mano, nós vamos pedir Tem que pedir reforço Vamos ter que meter o pé daqui Eles estão todos escondidos Atrás da parede ali, mano Acertei mais um Eles estão todos escondidos ali, ó Pegando o povo, velho Que merda, mano Eita, mano Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Aqui, olha os caras aqui, mano Olha os caras aqui, ó Caraca, se esconde, se esconde Mata todo mundo Mata todo mundo, mano Eles estão invadindo Eles estão chegando mais perto Aqui, mano Aqui, ó Vambora, Micah Vambora, Micah Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim Eu vou tentar amenizar Isso aqui, pelo menos, mano Cuidado Eita, mano Eita Eu tô quase destruído aqui, porra Deixa eu entrar, deixa eu entrar Deixa eu entrar Aí você continua Continua tirando Pegar essa arma aqui mesmo, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, mano Eu tô aqui atrás Vambora, vambora, vambora Ai, caramba, vai, caramba Atira, tira, tira, mano Atira, tira, tira, tira Vai, vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Que merda é essa, mano Que merda é essa, velho Que lugar é esse, velho? Esse cara tá envolvido no pescoço, mano Esse cara tá envolvido no pescoço Ou ele tá devendo outra coisa também Deve tá devendo outra coisa Ou eles tão com a menina ali, entendeu? E eles tão fazendo de tudo pra ninguém A gente fez só com uma viatura, né? A gente não sabia, né, velho Mas é, pô Caraca, que merda, mano O cara porque é concorrente dele, o cara é cara de negócio Ah, velho, deixa eu vir pra cá Sai da frente, sai da frente, sai da frente Vamos pra cá, mano Vamos lá voltar pra delegacia Que a gente tem que fazer uma ação ali, mano A gente tem que invadir aquilo ali, mano Tem que fazer uma operação Tem que fazer uma operação logo ali, ó É, vambora, vambora Despacinho Despacinho Despacinho